É melhor ir logo em geral, porque senão vai chegar tarde e eles não... Eu não abronto. Ele tá com o celular de Ninha. Ah, então o Ninha sabe que tu vai pra lá hoje? Sim. Não? Sim. Mas ele não é filho de Ninha? Sim. Só se ele foi lá na casa dele. Ah. Entendi agora. Cheia. Vê que o povo traz a vista. Sai, mas sai pra lá. Mas pra em geral, qualquer coisa, pode ir pra lá em Ninha e ir lá e tá indo embora, né? No meio do que o coiseiro tá esperando. Coiseiro, né? Acho que o pai, na casa da sogra, vai pegar a ajuda. Um pouco, né? Hum? Acho que tem a sogra. É no meio que tá. A sogra tá doente, é? Não tem. Hum? Tem uma montanha aqui, esta. É no meio, sei lá, assim. Sai pra lá, assim. Quanto quanto? Quanto quanto? Pitcaico e mausher. E aí, quem iria tirar o remédio que eles tiraria hoje? Die於naren dia. Um bom. E o que? E o remédio que nesse vídeo, que ele, não dá era hoje. O menino de quem? Ninha de Ar cał. Um cara me interessina. Oi? Quem é essa Dona Maria? Essa Doninha Tu que pega? É Aí tu não pegou porque veio pra aqui Foi Mas a segunda vez passada eu tirei de Pedregal Por cima Pra o dia 15 Esquecendo ali no posto Vem na segunda-feira Remédio pra quê? Pra pressão? Tem que ir pro caldo Tem que ter pra aqui Vem? Vem? Ai, Deus, às vezes eu vou ressufir Hoje em dia tem até parada aí pra eu ficar O quê? Sabe o dia, às vezes, tô aqui esperando o carro pra ir pra cima Tu vinha, morava pra lá, né? Vinha, sabe, morava lá Aí, desse lado Desse lado A mãe de Zé Eu não perdi esses processos Pegava a luta de planta Mas você, teu pai, tua mãe nunca morava pra esse lado aqui não, né? Não, não Não, sim Não, não Fazendo reforço de pé Não, não acabou Porque tu tava fazendo milho? Isso aqui é casa geral Vem? Vem? Tá exato aqui com ele, não é? Vem raço É? De Luiz? É a vigília aí E naça de de Luiz? Não, naça de... Do Cânio Ah, em Mão de Geraldo? É É Aquele é o que, Cassio? Daquele negócio assim, é a igreja? Isso ali É a cobertura É Não, não é isso aí Não é isso aí Hum? É, não é igreja não Isso aqui é igreja Não é isso aí Quer dizer Não é isso aí Quando eu vim uma vez Do Náce de Cânio Eu tava fazendo essas casinhas aqui, trabalhando Eu me lembro E Geraldo, não Gilvan Acho que era Geraldo Era Gilvan Que tinha uma casa por aí Hein? É uma vez que eu entrei Pronto, quando eu lembrei A gente não foi ali pra baixo Uma vez Que Jean morava Jean? Era minha Era minha Ah, era o teu filho que morava lá Era Gilvan Mas a gente, quando vinha Sempre ia pra Cade de Geraldo E mais Claudio, pra ali Né? Eu nunca fui pra lá Só ia lá visitar e voltava A gente sempre Vinha pra Cade de Geraldo Não era? Não Aonde foi a rua que ia entrar Tu avisa Que eu não sei A gente tava lembrando A gente tá olhando aqui Não sabe Mas tu sabe Que tu conhece Menino Já rolou aí Tá? O final dessa Tu saiu ali Descobro Tá lá O final? Coisa aquela placa Agora cresceu mais pra aqui Né? Cresceu tudo É, Geraldo mora assim E tua filha mora Aqui Aqui Nessa rua ali? Tá zero a lei Hein? Vamos logo aqui, Geraldo Pronto É Se deu, deu Se não deu, não deu Se não deu, assim Se ele não tiver em casa Aí vem não tão Aí vem tá lá pro sítio Hein? Minha tá fechada Porque Maria é pra sítio Ela se entendeu Sítio 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 Mas Geraldo? Sim Sim Não Ela se deu Vai no sítio Porque Geraldo Foi proibido De trabalhar Na roça E vendeu tudo Que é vaca Que é galinha Que é não sei o que Acabou Eles tinham acabado Descobrindo Não Vai lá O sítio é dela Só que não trabalham Vai lá Naquele dia Eles tinham acabado De chegar Ela nem se acabei De chegando Sítio É aqui Essa rua Geraldo A outra Essa Essa daí Aqui tem Ele mora pra lá Um pouquinho Já era embora ali Naquela casa azul Acho que é Na igreja É Essa Pra lá Em direção Da rota Essa E é da casa Só a galinha Morava aqui Eu lembro Isso aqui Eu lembro Por aqui Não sai É lá Não sai É por aquelas Casas lá Que eu sei A verde É pra lá É pra lá É pra lá da verde É pra lá da verde Não tá aquele carro lá Vamos O cálculo da roda O arginete Martiniano Dos Santos Ação O Martiniano Luiz Martiniano Ainda tem cação A gente viu Luiz Martiniano É Luiz Martiniano Dessa Qual Não sei não Qual é a cação esquerda Essa 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 Acho que é essa aqui Essa aqui Balaostra Deve ser essa daqui É essa Tá aberta E sabe por quê Porque eu conheço Por causa da balaostra Maria gosta de balaostra Ah a cara dela lá Tá Dessa 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 Dessa